Valendo vaga agora pra final, essa é a primeira semifinal do jogo do torneio de bolinho. Na mesa, índio, índio saindo, versus Toquini. Toquini. A primeira semifinal aí, né? Já botei aqui não, só coloquei aqui. Caixão, tem um beijo, Caixão. Tem um beijo, Caixão. É só um beijo. É só um beijo, vem. Um beijinho. Aí ó, mais cinquenta aqui ó. Toquini acaba de matar duas bolas, tá indo pra última. Bora, véi. Ele prefere ir pra defesa. Tô nele aí. Tô com medo, porra. Ei, vinte e cinco, vinte e cinco. Não, não. Tô com medo, não. Tô com medo, porra. Tô com medo, porra. Dinheiro, o que que é cinquenta? Olha aqui mais cinquenta do bordeiro. Eu vou não ir. Pode enxerguir aí. Eu vou, eu vou. Mas não tem que enxerguir aí. Calma, vou já botar o dinheiro, pai. Calma aí. Vai. E aí, pai, ó. Casado, o dinheiro. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não quiser. Vai cinquenta aí. Botar mais cinquenta. E aí, ô. E aí, ô. Vamos, eu sei. Ele vai, e aí, ô. Ei, ô. Ei, ô. Ei, ô, mano. Ei, ô. Erra. Olha aí, vai, e aí, ô. E aí, ô. coveredence massur舉 concha por uma irmã. Ele vai, voldam? É ó, pai, desce. Só esse jogo aí... É ó, sem jogo. Ei, ô. Ei, ô. Vai. Eu a galera de меня, velho. Valeu, pai? Eu o rosto. É só esse jogo aí. Mas valeu, pai? Relaxa, 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 relaxa. Relaxa, relaxa. Vai, Pedro. Vamos lá, vamos lá. 1 a 0, toquinho, índio saindo. Vamos para a segunda partida agora. Tinha calma. Tinha calma, tinha calma. Quero de mil. Não tem mil reais. Tinha calma. Tinha calma, negão. Bota 10 a 10. Bota 10 a 10. Bota 10 a 10. A mesma bola que eu passei. Caiu aí. A mesma bola que eu passei. Caiu aí, ó. Numa sorte bem grande, toquinho dá uma sinuca de bico em índio. Bora ver como é que ele se vira para sair dessa. 1 a 0, toquinho. Se ele ganhar essa vai para 2 a 0. Fica por um ponto para pegar uma vaga na final. 2 a 0, toquinho. Bora para a próxima. Pode ser a última ou não. É, rapazão é postado no gol. Olha agora 50 aí, ó. Esse aí, ó. 50. Esse aí é índio. Má saída índio já. Começa metendo bola. Esse aí é índio. Não, agora matou. Agora matou. Matou. Vou 50 nessa bola aí pro Caio. Vai, pai. Correu, fogou. Tirei o Luí. 3 a 0. Ele sai de zero, Caio. Se matar a bola, toquinho pega uma vaga na final. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vamos jogar na partida? Ah não, vamos lá. Se eu quero gostar, viu? Joguinho! Ae, né, mano? Joguinho! Foi isso que dá as pedras, né? É... 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 Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei! Quando eu joguei em 100, aí eu perdi... O que é isso? Esse joga em 100. Aí eu perdi... Aí eu fui lá. Tá com medo de não ser o nosso pra perder essa coisa? Perder alguma coisa? É isso aí, eu... Não é necessário... Eu vou aprender pra fazer um conselheiro. Eu vou aprender pra fazer um conselheiro. Vou chorar uma conselho aqui. Eu vou fazer esse conselho. E é... Olha o que tudo indica Toquini vai passar para a final E passa para a final Toquini eliminando o índio Na semifinal